Eu vou trazer novamente o Paulo Pozonoff. Paulo, observamos as cenas aí que foram mostradas, como tinha poder, né, Eduardo Cunha, ele que, de fato, naquela situação, ele foi à CPI de uma maneira espontânea, acabou entrando numa contradição. A Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive, disse que ele mentiu à CPI. Ele tinha muito poder, a gente observou lá ele sendo cercado pela imprensa, ficou toda aquela situação que ele pediu o apoio do PT para não entrar com o impeachment da Dilma Rousseff. Isso não aconteceu, o PT até sinalizou que faria isso, não fez, né? E, de fato, ele levou esse pedido à frente e nós sabemos a história de Dilma Rousseff que saiu da presidência da República em 2016 pelas pedaladas fiscais. E agora, ele ironiza, né, elogios de Lula à Dilma. Nós sabemos que dirigentes do PT já consideram que Dilma já deu a sua contribuição, entre aspas, ao partido e que, agora, ela não poderia, de fato, ajudar mais, né? Daí nós tivemos a defesa da presidente do PT, Glaze Hoffman, dizendo, não, imagina que é isso. Mas, de qualquer forma, né, Paulo, Dilma deve ficar bem esquecida aí na campanha de Lula, né, Paulo? É, Marcelo, provavelmente, né, na verdade, quanto mais aí os adversários de Lula mencionarem Dilma Rousseff, pior para o PT. Eu até estou estranhando aí que Bolsonaro, Moro, né, o próprio governador de São Paulo não evoquem mais a figura da ex-presidente Dilma, que ela realmente é prejudicial às aspirações eleitorais do também ex-presidente Lula. Agora, eu estava aqui com receio até, Marcelo, de que você me pedisse para comentar, né, Eduardo Cunha, porque, apesar de ser um político aí bom de retórica, muito bom de discurso, né, para nós, que somos jornalistas, e é bom, ele tem frases de efeito bastante boas, boas é constrangedor concordar com Eduardo Cunha, né? Mas, infelizmente, o que ele falou ali, até sobre essa hipocrisia toda do Lula envolvendo a Dilma, não tem como você não concordar. Realmente, a Dilma aí é uma pedra no calçado de Lula, uma pedra no calçado do PT. Se o Lula tivesse mesmo orgulho da Dilma, ele estaria se reunindo até mais com ela, né, expondo, mas expondo, de repente, as virtudes do governo dela, se é que o Lula vê alguma virtude naquele governo absolutamente desastroso. Agora, sobre o Eduardo Cunha também, Marcelo, eu comecei até a ler o livro lá que ele recomenda, né, aquela autobiografia dele, que tem umas 1.200 páginas, aí eu estou até aqui com o meu David Foster Wallace para ler, que tem por aí 1.200 páginas, aí eu falei assim, não, eu prefiro ler alta literatura, até que ler as memórias do Eduardo Cunha, que, infelizmente, é uma mancha, a gente tem que reconhecer, é uma mancha nesse processo necessário de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Não foi golpe, não estou sugerindo aqui de forma alguma que tenha sido um golpe, mas a simples presença de Eduardo Cunha causa realmente um incômodo. Então, vamos lá.